Bora pra análise sem spoilers do filme Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E esse aqui é o quinto filme da franquia, ele é um prequel, então ele se passa antes do primeiro filme. Bom, e aqui esse filme ele foca na história do Snow, né, antes dele se tornar aquele ditador de Panem. É, Jogos Vorazes é uma franquia muito consolidada do gênero de fantasia. A gente tem desde, assim, disputas políticas, romance, tem muita coisa boa, resistência. Então, assim, é uma franquia que muita gente adora e a gente, assim, gostou bastante desse filme. Bom, e esse filme ele preenche a lacuna de um personagem que é muito instigante, um personagem muito misterioso, que é o Snow, né. E aqui a gente vê bastante como que ele se tornou aquele cara frio, como é que foi a vida dele antes dele se tornar aquele tirano em Panem, né. Então a gente vê bastante da construção desse personagem. E esse filme aqui é baseado no livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Susanne Collins, de 2020. Bom, e eu vou dizer pra vocês que a gente sente uma linha de continuidade, mesmo sendo um prequel, a gente sente que a maneira de contar essa história tem um padrão. A ambientação também tem um padrão. A gente sente que o filme faz parte desse universo de Jogos Vorazes. Aqui também tem toda aquela apresentação dos personagens, as relações entre eles, toda a parte dos jogos, a sobrevivência e também as consequências dos jogos pra vida ali de cada personagem. É, e falando inclusive nos personagens, né, os personagens aqui são muito bem desenvolvidos, né, não são aqueles personagens com camadas extremamente densas, que a gente tem a sensação que a gente conhece há décadas, mas a construção é interessante. Eu comprei os personagens aqui que nos foram apresentados, então nesse aspecto eu gostei do filme. Eu também gostei, eu achei os personagens bem interessantes e a relação entre eles naquele momento, naquele mundo é muito legal de acompanhar. Agora, um aspecto aqui que não é muito do meu gosto é que o filme, em alguns momentos, ele tem um tom um pouquinho brega. Algumas cenas ali a gente vê aqueles olhares profundos, um tom mais novelesco, com aquela câmera, assim. Nesses momentos o filme ele fica com uma pegada um pouquinho mais artificial. Nossa, eu concordo muito, assim, pra mim também, essa é a parte que eu menos gosto. Agora, uma parte que eu gosto muito são as apresentações musicais. Tem bastante música e são músicas bem fortes, então eu gostei bastante. E outra parada aqui que foi bem trabalhada, né, é como é que os tais pássaros e as serpentes se encaixam aqui na história, né? A maneira como isso é apresentado é muito interessante. Obviamente eu não vou comentar aqui pra não dar spoilers, mas eu acho que tem tudo a ver com a história e eu gostei também como foi trabalhado isso aqui no filme. Eu gosto muito aqui dos personagens, eu gosto dos romances, eu gosto ali dos vilões. Mas o que eu achei que, assim, o filme ele tem mais de duas horas e meia e eu fiquei com a sensação de uma queda de ritmo. Pra mim ele poderia ter sido um pouquinho enxugado, que aí ficaria muito mais redondinho. Ó, já vou dizer pra vocês que eu gostei das duas horas e meia do filme, eu não fiquei com essa sensação que o filme tava tão arrastado. Pra mim ele é muito bem aproveitado, mas fica aí a dica, né? Talvez alguém que tenha meio esse perfil de se cansar com um filme um pouco mais longo não vá curtir tanto e vá querer tirar algumas partes aqui do filme. Mas eu gostei. Mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo. E lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo e quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd. E com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal. E o diretor é o Francis Lawrence, que assim, ele começou a dirigir a franquia a partir do segundo filme e ele sabe bem o que ele tá fazendo. É, ele justamente mantém as características aqui da franquia, né? Uma franquia que em cada filme tem algum elemento bem marcante. E nesse filme aqui não é diferente, né? A gente tem elementos nesse filme aqui que a gente vai enxergar e vai ver, opa, já sei o que é desse filme. E uma coisa que eu amei é que tem um link musical aqui entre os personagens aqui desse filme com de outros da franquia. Então esse link de referência entre esses personagens eu amei. E outro aspecto que eu acho que tá muito bem trabalhado também são as atuações, né? A gente tem aqui o Tom Blight, né? Que faz o Snow, que eu acho que ele tá bem convincente. Ele traz um personagem interessante que a gente já conhece o histórico desse personagem. Então a gente fica prestando atenção na atuação aqui. A gente vê que é um cara misterioso, a gente imagina que ele vai se tornar um cara frio ali em algum momento. E eu acho que ele entrega na atuação aqui também. A Rachel Ziegler eu acho ela muito boa. Ela canta lindamente, a voz dela é impecável. Mas em alguns momentos ela contribui um pouco com essa pegada mais novelesca, assim. Com o olhar, assim, das mil jardas. Que dá esse ar mais de novela, assim, pro filme. É, mas eu já acho que ela compensa entregando uma personagem extremamente carismática, né? E a gente tem aqui no filme também o Peter Dinklage, né? Que ele também faz um personagem extremamente interessante ali. É um cara misterioso, a gente não sabe bem como que ele vai lidar ali com a relação com o Snow. Eu gostei demais aqui desse personagem também. A Viola Davis é a rainha total, eu amo ela. E aqui, assim, ela tá bem chamativa, bem forte no filme. Em alguns momentos bem caricata. Mas eu acho que funciona pro filme, assim. Não distoa, tá bem caricata, mas funciona ali dentro daquele universo. Bom, o que eu vou falar aqui desse filme, né? É um filme que eu curti demais assistir. Eu gosto desse universo Jogos Vorazes. Eu imagino que quem curte bastante esse universo também vai curtir aqui esse filme. É um filme que entrega bastante ação, bastante mistério. A gente fica preso aqui querendo saber o que vai acontecer com os personagens. A única questão é que o reforço, pra mim, ele ficou um pouco arrastado em alguns momentos. Aliás, esse filme aqui é distribuído pela Paris Filmes e estreia dia 15 de novembro nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme em cabine de imprensa antes do lançamento nos cinemas, pra preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus